Após um período de tensão com a diretoria do Real Madrid, o técnico José Mourinho deu sinais de que deve permanecer no clube. Ele tem contrato assinado por quatro anos, mas algumas semanas disse que seu futuro não estava definido. Agora, no entanto, os tempos parecem ser de paz. O treinador português não esconde que está mais confortável desde que a diretoria diminuiu a interferência no comando técnico e parou de viajar com o elenco. Numa entrevista neste sábado, Mourinho disse que está feliz no Real Madrid. Segundo ele, o grupo está no caminho certo e os resultados esportivos são uma consequência natural. O Real Madrid vai disputar a final da Copa do Rei contra o Barcelona. Já no campeonato espanhol, o time ocupa a vice-liderança atrás da equipe catalã.